E eu quero te amar, eu quero o teu coração E te amarão, meus pés Nos perros que eu quero estar Te amarão, todo o meu som Te retei, glória é do meu amor Aleluia, aleluia, aleluia O meu destino no teu olhar Ouvir as batidas do meu coração Responder os teus graus Ouvir as batidas do meu coração 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 Aleluia 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 E nossas vidas todos serão a glória do Senhor Aleluia Tchau Aleluia Exálcio E tudo mais ele não vai falar Aleluia A chuva A chuva A chuva O que cantamos foi o que está na palavra de Deus E nessa noite nós tomamos posse Pela nossa fé em Cristo Jesus Que é um Deus que aplana, que nivela Que fecha tudo que está aberto e sangrando Porque no sangue dele está a vida E a sua vida é luz para os homens Ele é o dono do tempo perfeito E as suas promessas não podem deixar de se cumprir Uma mistura de sangue como fogo Aperta a marte deste mundo queimará E quer estar distante, quer estar no céu Do anjo a primeira trombeta a tocar O grande ventre enorme vai cair no mar E vai ser uma vez que a trombeta a soar E vai ser uma vez que a trombeta a soar E vai ser uma vez que a trombeta a soar O céu cairá O céu cairá O céu e o céu das fontes e as águas E meninas O céu do céu E o céu Na quarta vez O céu O céu O céu A lua A lua A lua O céu A lua O céu O dia vai ser noite, a noite vai ser dia, e essa é a morte do dia de Jesus. Os homens vão querer a morte se brigar, e certamente deles brigarão de trás. Desesperadamente vão gritar perdão, durante cinco meses assim ficarão. Quando pela sexta vez a trompeta tocar, do tempo sem hoje a sua inserção terão. Os homens são bandeiros da destruição, mas tudo a Deus a parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trompeta, haverá no céu grandes vozes que dirão. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele que dará para sempre. E os vinte e quatro senhores que estão sentados em seus tronos, diante de Deus, Se prontarão sobre seus rostos e adorão em espírito e perdão de Deus. Aleluia! Não quero estar com Deus, não quero estar com Deus, não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Prepare-se, prepare-se, aqui não vou ficar. Aleluia! Aleluia! A princípio das dores, já estamos. É um tempo presente. Arrebatamento, o próximo evento na agenda de Deus. Aleluia! Sete anos de tribulação, três anos e meio de tribulação, mas três anos e meio de grande tribulação. É o que virá após o arrebatamento. Após esses sete anos, Jesus vem, aí Ele desce na terra pela segunda vez, e todo o olho verá, até aqueles que o transpassaram com a lança, são esses os judeus, o seu próprio povo, calabaias de canto. Depois da segunda vinda, Satanás é preso por mil anos. O anticristo e o falso profeta já estão lançados no lado de fogo e enxodo da igreja. E haverá a segunda ressurreição. Os mártires da tribulação. Aqueles que não negaram o nome do Senhor Jesus nos sete anos, mas em meio a tempos difíceis, tiveram que dar a própria vida. Terão, porque isso é para o futuro, mas um futuro próximo, saibam e entendam. Oh, não achou o que nem faz. E após isso, igreja, viveremos mil anos com Cristo, com a terra reformada. Sobre o governo dele, ele como presidente dessa terra, nós já, os arrebampados, junto com os artes da tribulação, reinando com ele como reis e sacerdotes. E após os mil anos, Satanás será solto de sua prisão, para a batalha final de Armagedon, Gog e Magog. As nações gentíricas contra Israel. Multidões, disse o profeta Joel, no vale da decisão. Porque está perto o dia do Senhor, no vale da decisão. Amém, Deus! Então, Jesus e os salvos derrotam para sempre o diabo. E a nova Jerusalém desce do céu, como uma noiva tornada para o seu marido. Amém, Deus! Aos testemunhecenses, Paulo disse, Deus não nos destinou para ir, mas para a salvação. Amém! Por meio de Cristo, Jesus. Buda não pode salvar, Maria não pode salvar, maometa um pouco. Apenas Jesus Cristo. Amém! Ele é o Santo de Deus. A Ele vai dar o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. E toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Toma posse dessa nova vida. Toma posse, porque é pra ti nessa noite. Essa igreja prepara para o fim. Mas o fim dessa dimensão caída. Amém! E o começo eterno da abundância de Deus. Amém! De volta para o Éden. Não mais um Éden incorruptível, mas eterno. Onde não haverá pecado, não haverá o mal. Nem precisará de luz a nova Jerusalém, pois Jesus será a própria luz. Amém! E louve aquele que é santo e verdadeiro. Aquele que é o alvo e o ômega, o princípio e o fim. Aplauda!